Música Muito bom dia, irmãos e irmãs. Eu quero dizer da minha alegria em estar aqui participando da Escola Dominical com o objetivo de falar a respeito do reverendo Eduardo Carlos Pereira. Agradeço o convite formulado pelos pastores da igreja e vamos então abordar alguma coisa a respeito da vida e do ministério do reverendo Eduardo. Vamos começar falando a respeito da sua vida, uma breve biografia para que a gente fique sabendo como foi a sua existência, que não foi muito longa. O reverendo Eduardo Carlos Pereira era mineiro. Ele nasceu no ano de 1855. Era de uma família católica, apostólica romana, como a maior parte da população brasileira no século XIX. No entanto, ele teve os seus primeiros contatos com o presbiterianismo quando ele foi jovem ainda para Campinas, a fim de estudar. Lá, ele teve contato com missionários presbiterianos e, posteriormente, vindo para São Paulo, ele teve um contato com o reverendo George Chamberlain. O reverendo George Chamberlain é uma figura bastante conhecida na história do presbiterianismo brasileiro. Ele era o pastor da Igreja Presbiteriana de São Paulo, a atual primeira igreja presbiteriana independente. E o reverendo Chamberlain teve um contato também com o reverendo Eduardo Carlos Pereira, que era um jovem, não era reverendo ainda, e começou a trabalhar para que Eduardo viesse a aderir ao protestantismo. Ele, o reverendo Chamberlain, chegou, inclusive, a promover uma série de reuniões de oração, orando e convidando a igreja a orar em favor do jovem Eduardo Carlos Pereira, a fim de que ele aderisse ao protestantismo e ao presbiterianismo. E, de fato, isso veio a acontecer. E o Eduardo Carlos Pereira fez a sua profissão de fé com 20 anos, no ano de 1875, perante o reverendo George Chamberlain. E ele estava, naquela ocasião, se preparando para a carreira como advogado. Pretendia cursar direito. Mas, após a profissão de fé, ele sentiu que tinha um chamado para o ministério pastoral. E foi isso que aconteceu. Ele recebeu uma orientação através dos missionários e, posteriormente, foi ordenado como ministro, como pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso aconteceu no ano de 1881. E, nessa ocasião, ele casou-se também com a dona Luísa, que era suíça e membro da primeira igreja presbiteriana de São Paulo. E, ordenado pastor, o reverendo Eduardo Carlos Pereira foi enviado para Campanha, no sul de Minas, para assumir o pastorado daquela igreja. E, lá em Campanha, uma cidade pequena do interior de Minas, perdida nas montanhas, o reverendo Eduardo permaneceu durante sete anos como pastor. E, no ano de 1888, 1888, o reverendo Eduardo Carlos Pereira foi eleito para se tornar o primeiro pastor brasileiro da nossa Catedral Evangélica de São Paulo. Ele passou, então, a ser o pastor da primeira igreja presbiteriana de São Paulo. E permaneceu nessa igreja como pastor durante todo o restante da sua vida. de 1888 até a sua morte em 1923, o pastorado do reverendo Eduardo foi desenvolvido nesta igreja. E, agora, depois de fazer esse breve resumo da sua vida, nós queremos comentar alguns traços, alguns pontos do ministério do reverendo Eduardo que consideramos que são muito relevantes, muito importantes. Pessoalmente, eu admiro muito o trabalho que o reverendo Eduardo começou a desenvolver quando era pastor lá no interior de Minas, na cidade de Campanha. Ele criou, com a ajuda de alguns companheiros, a Sociedade Brasileira de Tratados Evangelicos. Esse nome é muito importante e a data também, 1884, Sociedade Brasileira de Tratados Evangelicos. Ela foi organizada juntamente com o Remígio Cerqueira Leite. E ela pretendia funcionar estabelecendo procuradores nas igrejas locais. E, nas igrejas locais, os procuradores iriam levantar os assinantes para a sociedade. E essa sociedade funcionou muito bem a princípio. Chegou até a ter uma tipografia que funcionava aqui em São Paulo. Mas o mais importante eram os objetivos dessa sociedade. A sociedade pretendia pretendia publicar trabalhos de autores nacionais, de pastores e membros das igrejas do Brasil, tendo um espírito de cooperação. Não precisariam ser autores necessariamente da igreja presbiteriana. tendo o espírito de cooperação com as outras igrejas evangélicas. E publicar textos relevantes a respeito da realidade nacional. Isso é muito importante. Eu trabalhei como professor do seminário da nossa igreja durante quase 40 anos. E uma das lutas travadas no setor da educação teológica foi exatamente a questão de produção de reflexão teológica por brasileiros e para os brasileiros. Durante muito tempo os nossos seminários faculdades de teologia utilizavam somente uma bibliografia de autores da Europa ou dos Estados Unidos. E evidentemente essa literatura teológica essa literatura bíblica não era uma literatura que refletia a realidade nacional. E a partir da década de 60 aqui no Brasil é que surgiu a associação brasileira a associação de seminários teológicos evangélicos. Essa associação conhecida como AST ela foi organizada no ano de 1963 e começou então a publicar literatura teológica inclusive de autores brasileiros. O reverendo Eduardo Carlos Ferreira portanto estava cerca de um século adiante do seu tempo porque em 1884 ele já sonhava com a produção de uma literatura bíblico teológica versando sobre problemas da nossa realidade da realidade brasileira. E é interessante a gente destacar alguns dos títulos que foram publicados pela sociedade brasileira de tratados evangélicos. Eu tenho aqui uma relação e eu gostaria de apresentá-la para os irmãos e para as irmãs. O primeiro texto publicado em 1884 tinha o título de O Culto dos Santos e dos Anjos foi escrito pelo reverendo Eduardo Carlos Pereira. No ano de 1884 mesmo o segundo livro que foi publicado tinha o título de O Único Advogado dos Pecadores também de autoria do reverendo Eduardo Carlos Pereira. Em 1885 um ano depois saiu um texto intitulado O Culto às Imagens foi escrito pelo reverendo Zacarias de Miranda foi publicado em 1885. E a seguir isso é muito importante saiu mais um texto do reverendo Eduardo Carlos Pereira em 1886 cujo título era A Religião Cristã e Suas Relações com a Escravidão um texto profético um texto que marcou época porque naquele momento ainda havia escravidão no Brasil e discutia-se na sociedade brasileira o fim da escravidão havia uma campanha liderada por abolicionistas em favor da extinção da escravidão e o reverendo Eduardo Carlos Pereira como profeta escreveu um texto publicou um texto mostrando que a escravidão não é compatível com a religião cristã isso é muito importante ainda a respeito da sociedade brasileira de tratados evangélicos é importante mencionar que continuaram as publicações em 1887 o reverendo Eduardo Carlos Pereira lançou um livro intitulado A Bem-Aventurada Virgem Maria e mais um texto ainda saiu em 1891 de Guilherme da Costa intitulado A Santificação do Migo o reverendo Eduardo Carlos Pereira era um visionário ele estava trabalhando no sul de Minas numa cidadezinha chamada Campanha e produzindo literatura de reflexão bíblico teológica sobre a realidade brasileira mas mas há um segundo ponto que eu gostaria de destacar que também mostra essa visão do reverendo Eduardo Carlos Pereira que ele revela ainda lá em campanha no interior de Minas no ano de 1886 ele lançou para a igreja presbiteriana do Brasil o plano de missões nacionais para que a gente avalie bem esse plano é importante lembrar que o Brasil ainda era um país que estava debaixo do regime republicano a religião oficial do Brasil ainda era católica apostólica romana e havia um trabalho feito por missionários norte-americanos não só presbiterianos mas de outras denominações de implantação do evangelho em nosso país nós portanto recebíamos missionários mas não tínhamos missionários e era exatamente por isso que o reverendo Eduardo Carlos Pereira propunha o plano de missões nacionais ele queria despertar a igreja brasileira para a sua responsabilidade missionária era muito cômodo para os presbiterianos brasileiros ficarem recebendo os missionários norte-americanos mas o reverendo Eduardo Carlos Pereira pretendia que a igreja brasileira assumisse a sua responsabilidade de também evangelizar o nosso país e nesse plano surgiu a ideia de uma publicação publicação de uma revista e de fato ela foi lançada a revista de missões nacionais que procurava atuar junto às comunidades presbiterianas para que elas assumissem a responsabilidade missionária esse é um segundo ponto da atividade visionária do reverendo Eduardo mas existe ainda um terceiro ponto que é de tremenda importância o reverendo Eduardo Carlos Pereira era um educador ele trabalhava também em escola do estado como professor e ele estava sempre muito preocupado com a educação teológica com a formação de pastores para a igreja presbiteriana do Brasil foi por isso que no ano de 1893 ele fundou aqui em São Paulo na primeira igreja de São Paulo o Instituto Teológico o Instituto Teológico para a formação de pastores para o presbiterianismo nacional e cinco anos depois em 1898 houve o lançamento da pedra fundamental do edifício que iria abrigar o seminário e o lançamento da pedra fundamental foi feito após uma campanha para arrecadação de fundos para abrigar a instituição de ensino teológico quando exatamente estava envolvido com essa questão da educação e da educação para a formação de pastores que eclodiu no presbiterianismo brasileiro uma discussão que foi levantada a partir de 1898 e essa questão era uma questão que podia ser formulada numa pergunta muito simples a pergunta que se fazia era o crente pode pertencer à maçonaria o crente pode ser maçom e essa discussão ferveu no presbiterianismo brasileiro o reverendo Eduardo Carlos Pereira assumiu uma espécie de liderança no posicionamento contrário à maçonaria chegou inclusive a publicar um texto justificando porque o crente não pode pertencer à maçonaria mas infelizmente essa discussão acabou produzindo uma divisão no presbiterianismo brasileiro de um lado ficaram os presbiterianos que aceitavam a maçonaria de outro lado um pequeno grupo de sete pastores 15 presbíteros que não aceitavam a maçonaria e foi exatamente esse pequeno grupo que organizou no dia 31 de julho de 1903 a igreja presbiteriana independente do Brasil e a partir daí a luta do reverendo Eduardo Carlos Pereira passou a ser pelo seu ministério à frente da primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo e também à frente do presbiterianismo independente de uma forma geral com as suas poucas igrejas que passaram a se autossustentar igrejas que não recebiam mais recursos de fora igrejas que não recebiam recursos das igrejas dos Estados Unidos mas que se mantinham por sua conta e risco a igreja presbiteriana independente do Brasil tendo à frente o reverendo Eduardo Carlos Pereira foi a primeira igreja protestante do Brasil a se autossustentar a se manter com os parcos recursos dos próprios brasileiros e à frente desse grupo o reverendo Eduardo Carlos Pereira continuou a sua luta pela educação teológica aquele prédio que ele havia ajudado a construir em 1898 ficou para a igreja presbiteriana e a partir de 1903 com a igreja presbiteriana independente do Brasil o reverendo Eduardo e o seu grupo começaram do nada novamente a trabalhar pela existência de um seminário e em 1905 dois anos depois foi organizado o seminário presbiteriano independente funcionava na primeira igreja nas dependências da primeira igreja aliás durante a maior parte da sua história a primeira igreja abrigou em inúmeras vezes em inúmeras oportunidades a instituição de ensino teológico do presbiterianismo independente e o reverendo Eduardo Carlos Pereira à frente do presbiterianismo nacional conseguiu então organizar o seminário em 1905 funcionando na primeira igreja e alguns anos depois foi inaugurado o prédio para o seminário a casa dos profetas da teologia da igreja presbiteriana independente foi num terreno um edifício construído na rua Visconde de Ouro Preto aqui perto da primeira igreja de São de São Paulo e o reverendo Eduardo Carlos Pereira continuou com a sua atuação trabalhando como educador trabalhando à frente da igreja presbiteriana do Brasil presbiteriana independente do Brasil e à frente do seminário também mas há um outro aspecto um último aspecto no ano de 1910 houve um congresso missionário que se reuniu na Europa e esse congresso missionário que aconteceu lá na Europa não abordou as questões do trabalho missionário na América Latina e isso provocou uma reação e por conta dessa reação foi realizado um outro congresso também missionário mas intitulado congresso de ação cristã que aconteceu no Panamá e quem esteve lá nesse congresso o reverendo Eduardo Carlos Pereira pela igreja presbiteriana independente o reverendo Erasmo Braga pela igreja presbiteriana e o reverendo Álvaro Reis também pela igreja presbiteriana era um congresso em que os protestantes os evangélicos estavam sonhando em trabalharem juntos para enfrentar o grande desafio da evangelização portanto um congresso que poderia ser considerado congresso ecumênico evangélico e o reverendo Eduardo lá estava defendendo exatamente isso e depois desse congresso ele percorreu vários países da América Latina vários países da América do Sul e retornou ao Brasil onde publicou um livro muito importante sobre o presbiterianismo no Brasil sobre a religião cristã no Brasil como resultado do do congresso de ação cristã no Panamá foi organizado no Brasil a comissão brasileira de cooperação essa comissão brasileira de cooperação começou a funcionar em 1920 e era uma entidade que abrigava presbiterianos presbiterianos independentes metodistas congregacionais e episcopais portanto uma combinação de igrejas protestantes que estavam desejosas de trabalharem juntas pela causa do evangelho e essa comissão pretendia coordenar os esforços protestantes da evangelização no Brasil foi uma entidade muito importante uma entidade que produziu muitos frutos na história do protestantismo brasileiro o reverendo Eduardo Carlos Pereira participou no início só que ele veio a falecer em 1923 e não viu todos os resultados que surgiram exatamente dessa cooperação ainda hoje quando nós vivemos um protestantismo em que as igrejas mais competem entre si do que colaboram entre si a gente a gente precisa voltar a sonhar como o reverendo Carlos Pereira sonhou de trabalharmos juntos para termos mais recursos e mais condições de evangelizar o nosso país eu creio que destaquei alguns dos aspectos do importante trabalho deste homem de Deus que foi pastor aqui nesta igreja que marcou esta igreja com o seu trabalho com o seu ministério que Deus nos abençoe para que sejamos continuadores dos sonhos e da obra do reverendo Eduardo Carlos Pereira amém Música